E é isso senhoras e senhores, chegamos no Walbrook, agora em 360 graus, eu estou aqui num setor que é chamado de tigre, aqui os setores são divididos por bichos, tem panda, tem tigre, tem águia, eu não faço a menor ideia de onde eu esteja, eu tenho que chegar no setor inicial, eu acho que é por ali, eles chamam de carrossel, porque lá no carrossel tem uma loja onde eu posso encontrar o item que eu quero para mim, aqui tem uma outra loja também, deixa eu ver aqui, anel esporte, deixa eu seguir para cá que senão eu vou me perder, porque esse, aqui tem a audiofoto, gente, você sabe até, já sabe, só virando aí, vocês podem ir virando e vendo conforme vocês queiram, tem uma águia ali em cima, agora tem que achar o carrossel, ou então encontrar o Arrocha, a loja Arrocha, onde eu também creio o que eu vou encontrar, ah tá, já me encontrei já, Vitória Secret, já me encontrei, para ali é o cinema, para a esquerda, lá embaixo, Magic Sony, então aqui em cima, deve ser o Arrocha, esse aqui é o Setor Águia, acho que cada rolante eu dar uma paradinha, aí quando a gente sobe ela acelera, se você ver no embalo aqui, você acaba tomando na cara, ali é a Vitória Secret, procura aí gente, a Vitória Secret, só ir virando aí que vocês vão achar, vamos rodando aqui, vamos vendo o que a gente acha nesse Walbrook, o maior shopping, o maior shopping da América Latina, agora em 360 graus, eu acho que a Arrocha é lá embaixo, ele tem uma McStory ali na frente, vocês podem ir procurando, nós já estamos agora no Setor Pinguim Pop, ali não deve ter o que eu quero não, eu acho que vai ser difícil de encontrar o que eu quero, vai ser muito difícil aliás, né, porque é complicado achar esse bichinho, olha lá, o Arrocha está lá embaixo, ah pá, estou ficando bom nesse negócio de Albrook, hein, não vou me perder mais aqui não, já estou me sabendo, já estou me sabendo me guiar aqui já, é a prática, né, a prática leva à perfeição, essa loja Arrocha, ela é tipo uma lojas americanas, só que com mais requinte, com mais qualidade, eu não sei se eu vou poder gravar lá dentro, né, mas a gente vai tentar, eu vou entrar como quem não quer nada, eu não sei se vai ter aqui, cara, mas eu achei Feedspinit da Galaxy, não, nesse aqui não, vocês tem que ver, cara, zoeira, eu achei Feedspinit da Galaxy, a Galaxy que eu digo é Samsung Galaxy, eles lançaram agora Feedspinit de Samsung da Galaxy, você morre? Samsung Galaxy, cada uma, lá embaixo tem uma loja da Samsung, vocês estão vendo lá, né, aqui é a segunda ou terceira praça de alimentação, setor Gorila, é uma senhora praça de alimentação, vai rodando aí, galera, vai rodando aí e vai vendo, dá para ver aí o jeito que vocês quiserem, dá pause, vai vendo direitinho aí, o que é que nós temos aqui, no maior shopping das Américas, Albrook Mall, aonde o mundo se encontra, o mundo americano se encontra, isso aqui parece ser o umbigo do mundo, o umbigo e o funil do mundo, né, porque toda a água do mundo também cai aqui em Panamá, aqui tem um cineminha 5D, vai vendo aí, do lado esquerdo aqui vocês vão ver um gorila passando, eu vou perguntar aqui, né, É, galera, não tinha o que eu queria, infelizmente, né, vamos continuar procurando aqui, ó, aqui é uma loja onde vende produtos exclusivos do, da seleção Panaméa, ó, aqui vocês vão ver, ao meu lado, o gorilão, mas vocês vão ter que virar aí, vão ter que acostumar a virar esse negócio com o dedo aí, vai virando aí, galera, já virou? Então está tranquilo, agora vamos voltar, eu vou voltar por baixo, para vocês verem por baixo como que é, e aí depois que agora já saiu o caminho, a gente vai encontrar a loja que eu sei que muitos de vocês vão gostar, e eu acho que lá não tem frescura para gravar, porque é uma loja que foi feita para o pessoal mesmo gravar as coisas, né, porque caraca, tem cada coisa show lá, que putz! E também se só tem uma menina lá, não vai nem se preocupar, na outra vez eu fui lá, eu filmei, eu fotografei, ela não se preocupou, e se tiver o que eu quero comprar para minha esposa, eu já achei, para dizer a verdade, né, já achei até, só que uma versão mini, e eu não quero a versão mini, eu quero a versão média ou uma versão grande, porque, pô, são 10 anos me aturando, né, irmão? São 10 anos me aturando, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Me aturar 10 anos, não é para qualquer um. Aí tem uma lojinha aqui só de brinquedos, drones. Vocês podem ir olhando. Olha, um dronezinho voando aí, ó. Propaganda, né? Business. Loja de Doce Gabbana. Um monte de coisa chique. Tem um setor aqui, que é mais lá para o fundão. Lá sim, só tem loja sinistra, ó. Essa aqui é a Muse, aqui do meu lado direito, a Muse. Aqui do lado tem a Calvin Klein. Ó, Calvin Klein. Passando um trem aqui, buzinando. Ah, essa aqui é a loja da Jennifer Lopes, para vocês que não conhecem. A loja da Jennifer Lopes. Jennifer Lopes. Aqui nesse shopping tem praticamente de tudo. Eu falei praticamente de tudo. Não falei que tem tudo. Ainda falta muita coisa aqui ainda. Como, por exemplo, esses brinquedos que eu estou falando com vocês, que eu estou procurando, né? Eita. Ela vai abrigando aí, ó. Não entende nada. Calé, calé que sube, né? Vou passar aqui bem pertinho da Vitória Secret para vocês verem. Bem devagarinho. Eu não estou gravando nada. Eu estou gravando para frente aqui. O povo não faz nem ideia que é essa canha de 160. Ó, tem um Lacoste aqui na frente. Eu não vou ficar parando para poder gravar preço, pessoal. Então vocês vão olhando aí. Entendeu? Vão vendo primeiro o que tem. E depois, nos que forem permitindo, a gente vai vendo o preço. No momento, é só para a gente conhecer mesmo o shopping. Para a gente não. Para vocês conhecerem, que eu já conheço. E agora, dessa maneira, é 360, né? Olha as criancinhas que eu... Eu mereço, hein? Eu mereço. A camerazinha é melhor. Você não vai ficar fazendo vídeo mesmo, né? Eu faço vídeo só com essa câmera aqui mesmo. O negócio agora é 360. Pessoal aí que estiverem vendo esse vídeo aí, que estiverem passando por aqui, por favor, tá? Não me processem. Não me processem porque as minhas intenções são boas. São apenas divulgar o shopping, tá, gente? Não me processa não, hein? Não tem como tirar caixa todo mundo, não. Isso aqui não é Google Street, não. Isso aqui é só um passeio 360 graus dentro do shopping Albrook. Albrook. Já encontrei, já encontrei, hein? O setor. É nesse corredor aqui que tem a loja. Agora eu vou subir. E vou lá para a parte onde está a loja. Ah, se tem que subir mesmo... Zambaleando, é? Oxi. Ó, né? Vamos subindo. Ó, piste de boliche ali em cima. Ainda tem uma Titan Toys ali também, que pode ser que numa sorte da vida tenha alguma coisa. Pode ser. O que eu acho muito improvável. Pessoal, se por um acaso o vídeo acabar sem eu finalizar, é porque ou acabou a bateria, ou acabou o espaço da memória. Eu acho mais fácil acabar a bateria primeiro do que o espaço da memória, porque tem 60 GB pra poder gravar à vontade. Bem, aqui tem mais ou menos o que eu quero. Mas não tem o que eu quero em definitivo. Tem mais ou menos o que eu quero. Aqui tem. Buenas. Olá. Tudo bem? Não tem. Não tem pelucha? Pelucha grande, mais grande que a Kéia? Pokémon de pelucha, não tem? Ah, sim. Não tem o que eu quero. Bem, tem o que eu quero, né? Tem o que eu quero, mas não o que eu quero dar para minha esposa. Deixa o bonequinho em Minecraft. Não existe espada, show ele bola, né? Olha, dá um close nisso. Espetáculo. Nesses bichinhos aqui, tem o que eu quero dar para minha esposa, mas na involução dele. Então pensem aí. É, galera. Eu acho que não vai ser dessa vez, hein? Não vai ser dessa vez que eu vou conseguir encontrar o presente para minha esposa. Mas eu vou continuar olhando por aqui. Vai que eu acho, né? Vai que eu acho, por um acaso na vida. Já se sabe, né? Essa loja aqui que eu vou entrar agora não pode gravar. Então eu vou dar uma averiguada. Depois eu falo com vocês se eu achei alguma coisa. Porque não pode gravar dentro que eu já tentei fazer e já me falaram que não podia. Valeu? Segura a onda aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal